Nunca comece pela cabeça, a vítima fica tonta, não pode sentir o próximo... Viu? Você me queria, eu estou aqui. Eu queria ver o que você faria. E olha, não me decepcionou. Deixou cinco pessoas morrerem. Depois, deixou o Dante tomar o seu lugar. Até para alguém como eu é frieza. Cadê o Harvey? Os idiotas da máfia querem você morto para ter a situação de volta ao que era. Mas eu sei a verdade, não tem volta. Você mudou tudo, para sempre. Então por que quer me matar? Eu não quero matar você. O que eu faria sem você? Voltaria a roubar mafiosos? Não, 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 eu, eu preciso de você. Você é um rato que mata por dinheiro. Não fale como um tira, você não é, nem se quisesse ser. Para eles, você é só um louco, que nem eu, precisam de você agora. Quando não for útil, vão expulsar você, como a um leproso. A moral deles, a honra, é uma piada ruim. Se esquecem, é o primeiro sinal de problema. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. E eu vou mostrar, quando tudo acabar, essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. Eu não sou um monstro. Eu só estou na vanguarda. Onde está o Harvey? Você tem várias regras e acha que elas vão salvar você. Ele está no controle. Eu tenho uma regra. Então, é a regra que vai ter que quebrar para saber a verdade. Que é? O único jeito sensato de viver nesse mundo é não ter regras. E hoje você vai ter que quebrar sua única regra. Estou pensando nisso. Faltam poucos minutos, então vai ter que entrar no meu joguinho, se quiser salvar um deles. Deles? Sabe, por algum tempo, eu pensei que fosse mesmo o Dante. Mas o jeito que você se jogou atrás dela... Ficou nervosinho? O Harvey sabe de você e a coelhinha dele? Onde estão eles? Matar é fazer uma escolha. Onde estão eles? A escolha entre uma vida ou outra. Seu amigo ou promotor público, ou a noivinha arrecatada. Você não tem... Você não tem como me ameaçar. Nada a fazer com toda a sua força. Relaxa. Eu vou contar onde eles estão. Os dois estão. E o seu dilema é que você vai ter que escolher. Ele está na rua 52 250. E ela está na Avenida X, no Cícero.